Ó Deus, Criador do Universo, Deus de infinita graça e eterna misericórdia, nós estamos diante da Tua presença, Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos pelos cuidados que o Senhor tem conosco, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus vivo que tem cuidado da Tua igreja, meu Pai, muito obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és digno, ó Pai, de toda honra, Tu és digno, ó Pai, de toda glória, Senhor, todo louvor, toda adoração, pertence somente a Ti, Senhor. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, somos seres faltos, pecaminosos diante de Ti, necessitamos urgente da Tua ajuda e da Tua misericórdia, meu Pai. Nós cramamos, meu Pai, pelo Teu retorno, cramamos, meu Pai, pela Tua vinda e pela nossa reunião com o Senhor. Tua igreja crama, meu Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós, Papai. Nos ajude nesses dias finais, nesses dias difíceis, nesses dias complicados, meu Pai. Tem de misericórdia a Tua igreja. Visite os nossos irmãos, meu Pai, fortaleça a fé de cada um dos Teus servos. Abençoa as autoridades constituídas, aqueles que estão em eminência, Senhor, abençoe. Dá-lhe vitória, meu Pai, ao Teu povo. Ajude, meu Pai, a Tua igreja. Ajude o Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Pai, enche-nos do Teu poder, da Tua graça. Enche-nos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. Tende misericórdia de nós. Abençoe, meu Pai, os irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação, do projeto Jesus Cristo Venha Nos Buscar. Os irmãos que fazem parte do canal João Peixoto, do canal Lidene Peixoto, do canal Viva com Deus. Pai, abençoe cada irmão, Senhor. Visite aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desesperados, abatidos, cabisbaixo. Ó, Senhor, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos pelos cuidados. Tu és um Deus que tem cuidado da Tua igreja. Tu és um Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, meu Pai. Rogamos, meu Pai, pela Tua vinda. Rogamos, meu Pai, pela nossa reunião com o Senhor. Vem, Jesus, Tua igreja é crama, maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.